Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu venho com uma diquinha super rápida e bem simples de fazer pra quando a gente que tem aquela pele mega oleosa e sente que tem aquele dia ali que tá super carregada, meio grosseira parece que mesmo passando o sabonete a pele não se mostra limpinha poderá aplicar de uma a duas vezes por semana lá no alto do verão, quando a pele se mostra muito sobrecarregada até três vezes por semana rola mas sempre fazendo um teste antes na pele pra ter certeza de que a tua pele não vai reagir mal tu vai pegar um pouquinho de chá de malva vai preparar o chazinho ali de malva, mas deixar ele geladinho então tu pode ferver a água ou ao menos esquentar a água coloca na xícara um pouquinho da folha mesmo do chá e deixa curtir deixa curtir ali até a água esfriar depois é só escorrer e usar essa aguinha tu pode deixar a água guardadinha dentro da geladeira por até quatro dias tu vai pegar uma colher de sopa de argila verde e vai usar um pouquinho ali do teu chá pra dissolver essa argila e quem tem argila branca também pode usar e tu vai lavar o teu rosto normalmente, seja pela manhã ou seja à noite não tem regras quanto ao horário lavou o teu rosto ali com o teu sabonete de costume a tua pele tá sequinha, tu vem com a tua misturinha da argila e faz uma espécie de esfoliação se tu tem um tempinho, deixa agir ali por cinco minutos e retira e tu precisa retirar com o sabonete novamente e passar o tônico facial depois essa junção do chá de malva com argila branca ou argila verde vai fazer uma espécie de limpeza profunda nos poros é algo tão bom pra pele no sentido de limpeza, de desintoxicação que na primeira vez que tu fizer essa misturinha tu vai sentir a tua pele muito limpinha porque ela vai devolver os nutrientes pra tua pele quando a pele tá desequilibrada, tá com aquele aspecto de grosseira tá irritadinha é sinal de que o pH da pele tá desequilibrado que tem alguma coisa ali que não tá balanceada o chazinho de malva na mistura da argila vai devolver esse equilíbrio aí pra tua pele e é por isso que ela se mostra bem renovada já na primeira aplicação e a dica foi essa, bem simples e rápida, né? eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo pra vocês e até o próximo vídeo